Cheguei com um pastel de R$60,00 e outro de R$5,00, Nair. Um pastel de quanto? R$60,00. Como você paga R$60,00 num pastel? Você não tem noção do preço? Eu comprei justamente pra testar o que um pastel de R$60,00 tem e o mais barato que é o de R$5,00, né? Foi comprado no iFood os dois. Vamos ver aqui. Fui lá buscar na portaria, acabou de chegar. Eu também não tô acreditando que eu paguei R$60,00. Eu fiz em 12 vezes. R$60,00 num pastel? Em 12 vezes. Cara, dá pra comprar 10 pastéis de feira? Dava, mas vamos ver o que tem de especial aqui e comparar com o pastel de R$5,00, né? Só falta o de R$5,00 pra ser melhor, né? Às vezes o preço não quer dizer nada, né? Ó, vamos abrir aqui e começar pelo tamanho, né? Vamos pegar um prato pra ficar melhor? Vamos. Amor, ó, R$160,00 ele é mega grande. Mas também é cheio de óleo, né? Mas também não tem como ser sem óleo, né? É, porque é bonito, né? Mas, ó, vamos ver isso aqui. Esse é o de R$5,00. Vamos tentar abrir aqui, ó. Ó. Vou colocar do lado só pra vocês verem a comparação de tamanho. Não muda tanto, não, né? Não, ele é um pouco menor, né? Mas não a ponto de custar 10 vezes mais. Exatamente. Vamos pôr num prato separado e vamos abrir pra ver. Vamos começar abrindo o pastel mais caro, que é o de R$60,00, pessoal. Ó, abrir ele aqui no meio. Vamos ver como é que é por dentro o recheio? Hum, bastante recheio, né? Isso não pode negar, não, ó. Ele veio carne e ovo. Ó, carne e ovo. O que mais tem aqui? É carne e ovo. Não tem muita coisa, não. Vamos abrir agora aqui o... O ovo custa R$50,00. Esse ovo tá caro, hein? Uma teia cachorra aqui. Vamos abrir o de R$5,00 aqui. De R$5,00 também, né? Carne e ovo, ó lá. Carne e ovo. Os dois... Bom, os dois são carne e ovo. Um tamanho um pouco maior só. Agora, Miguel, me ajuda. Com certeza. Você vai comer um pedaço de um, eu come um pedaço de outro pra gente troca pra ver. E pra não influenciar, não vou qualquer chufre em nada, hein? Vamos ver aqui qual que é o melhor. O sabor dele mesmo. Gostou? Bom? Muito bem, então. Vamos ver qual que é o melhor, né? E aí? Ó, vou ser sincero. O tempero dessa carne, do mais caro, é um pouco melhor, mas eu acho que não vale esse valor. Não, mas se você for comparar a carne, o sabor, esse é muito parecido. Não tem muito. Não tem muito a mais pra dar o valor dele. De 60? Dez vezes mais? Dez vezes mais. Não vale. Compraria dez desse e, nossa... E a mesma coisa. Mesma coisa. Logo, estou aqui recheado, ó. Esse daqui tem um pouquinho menor, esse também bastante recheio. Só que, cara, eu achei a massa a mesma coisa, o recheio é muito parecido. Eu ainda falo pra vocês, se for pra escolher entre os dois, eu fico com cinco reais. Eu também, tá bom pra comprar dez. Tá bom pra comprar dez. Então, não vai muito pra não ficar mais caro, não, porque às vezes ele pode enganar, né? Eu, certamente, compraria dez na feira. Eu ia na feira e ainda tomava um caldo de cana. Na feira você conseguia tomar vários caldo de cana ainda. Vários caldo de cana, é verdade. Não se iludam com o mais caro, pessoal. Ó, esse aqui tem ovo, carne... Esse também veio ovo, né? Veio. Vamos. Esse aqui, o que eu achei, foi só a carne que é um pouquinho mais temperada. Mais nada... Um pouquinho mais de sal. Isso. Sal caro, hein? Cinquenta reais de sal. Vamos ver de onde é esse sal. De onde veio esse sal? De malaíela. Não vale a pena. Então, o de cinco reais ganhou o nosso coração. Não vai apenas pelo preço, hein, pessoal? Você pode ser enganado. Exatamente. Tchau. Tchau, tchau.